A CIDADE NO BRASIL 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 Aguardem que eles se curem. Detimulante, PD. Peguei ele. Vem comigo, irmãos! Peguei ele. Você vai escurpar a gente. Irmãos, eu tenho que machinar esse invasor. Estou aqui. Você selou o seu destino. Não posso desistir. Não pode desistir. Não pode desistir. Tchau, tchau. 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 Alguém foi atraído por alguma coisa aqui? Energia das ruínas? Tchau. Ah, outro andarilho. Vejo que conheceu a irmã da noite nativa, mas... Notavelmente você está vivo. Há um sabre de luz. Não, não esconda. Isso explica ter sobrevivido. Quem é você? Eu não, ninguém que deva temer. Só um viajante, estudando a natureza de culturas extintas e filósofos mortos. Estudo as irmãs da noite? Uh, estudo muitas coisas. Mas sim, essa irmã da noite. Uh. Ela era uma criança. Quando a guerra chegou neste mundo, ela acabou vendo a família toda morrer. E sobre essas ruínas? Especialmente antigas. A irmã da noite e seus guerreiros foram seduzidos pelo poder que espreita nelas. Evite as ruínas. Ou sofra o mesmo fim. Evite as ruínas. Ou sofra o mesmo fim. Como sabe tanto sobre a irmã da noite? Observando? Eu vi muitas coisas desde que cheguei aqui. O que isso quer dizer? Precisa significar algo? Muitas mentes brilhantes se perderam em busca de... Ordem. Eu tenho que ir. Há quanto tempo você está aqui? Muito tempo. Este mundo me ofereceu refúgio quando eu precisava. Abrigo quando estava fraco. E também clareza quando estava perdido nas trevas. Ah, tá. Cuidado com a queda. Nunca se sabe o que espera nos forços de Datomir. Tô tendo um invasor. Tô tendo um invasor. Avança! Maisrepi-te a excessiva! Será que vai avançar? Tô tendo um invasor. É... Dá pra subir, mas não sem equipamento Morre! 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 Não acredito que conseguimos! Você sabe mesmo se divertir. Você sabe se divertir. Você sabe se divertir. Você sabe se divertir. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi são ladrões e são mentirosos que não trazem nada além da morte. Atrás e me atacar de novo. Eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas... Vão conseguir a sua vingança. Vão conseguir muitas mortes. Vão conseguir a sua vingança. Ah! Não vou fazer nada. Ah! 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 Ajuda, por favor! Um estimulante, PD? Mais mortos vivos! Deixe esse lugar! Um estimulante cairia bem. Um estimulante cairia bem. Não há nada! Vamos! Um estimulante cairia bem! Não há nada! Não há nada! O que é que o time é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Uma hora para fazer uma forma de me desligar! Uma vez que você está assistindo! Vamos ver! Um tempo! Vai pagar pela morte delas. Como essa Irmã da Noite continua seguindo a gente? A série o chamou de Usuários da Força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí, você tem orelha? Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra. Malditos chupartes rastejantes! Cuidado com as artimanhas deles, irmão. Tchau! 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 E aí, BD, dá uma olhada. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Tchau! 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 Ok! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Cadê sua habilidade? Não vai vencer, invasor. Não é nada. Você não vai matar mais dos meus irmãos. Deixa eu pegar ali. Runas dos Irmãos da Noite Estamos chegando em alguma aldeia? Eu vou parar você! Alguém foi caçado aqui Me dá um estimulante, BD Ele se esconde atrás da guarda Saquem, tudo, irmão Se acaparam por isso! Eu vou parar você! 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 O que é isso? BD, aqui! Muito legal. Se segurando aí? O estimulante cairia bem. Sacrifícios, pra dar o exemplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve ser aqui que os irmãos da noite vivem. Por ali, só se a gente não tiver outra escolha. Ah, que surpresa. A CIDADE NO BRASIL Um caminho pelo portão? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Valeu, BD O Gris ia achar essas vinhas bem sinistras, mas é o Gris O Gris ia achar essas vinhas bem 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 Tanto medo e raiva Como alguém poderia sobreviver? Mais uma daquelas coisas Olha só Olha só Estimulante 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 Valeu, BD BD Oh, BD Ali dentro É, vamos dar uma olhada A nave caiu Ele fugia de alguma coisa É, vamos dar uma olhada 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 Ê, vamos dar uma olhada Isso aqui Ok, vamos dar uma olhada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, BD. Vamos lá. Vamos lá. Alguma coisa interessante? Entendi, BD. Deixa eu ver. BD, sua ajuda a cair já vem aqui. Excelente. Sabia que você ia entrar aí. Vamos ver o que você achou. Quando o Gris pediu sementes, eu espero que seja um didatomia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá.